E aí galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o DJ Alex Carioca, um tutorial hoje do Vegas 6.0 e também sempre faço pelo 6.8 que é o Sony Vegas pra vocês aí que tá com a gente. É, tô fazendo uma gravação aqui da academia que agora tá virando febre em São Paulo, Cross Life, né? Jardim São Luiz, São Paulo, próximo ao Centro Empresarial. Então, pra você estar ligado com a gente aí, deixa seu like, se inscreve no meu canal e compartilha aí. Agradeço muito o carinho, prazer. Eu sou radialista DJ Alex Carioca e nessa festa bacana, com todo carinho, passando aí esse tutorial aí do Vegas 8.0. E vou tá aqui fazendo aí o fechamento de um comercial aí. Vou passar mais ou menos pra vocês aí, como tá ficando. Vou montar agora essa pista pra vocês aí. Já tá montada, mas eu só vou editar pra vocês aí, tá bom? Se inscreve no meu canal, deixa seu like, vou tá fazendo aí pra vocês ouvirem aí. Atenção é amanhã, eu disse amanhã, não perca. Atenção é amanhã, eu disse amanhã, não perca. Atenção é amanhã, eu disse amanhã, eu disse amanhã, eu disse amanhã, eu disse amanhã. Amanhã não perca Atenção é a Vou deixar aqui Trazer um pouquinho pra cá Atenção é a manhã Eu disse amanhã Não perca Grande inauguração da academia Cross Life So Win Eu disse Cross Life Nova academia Eu disse Cross Life Neste sábado Eu disse Cross Life A sua nova academia Eu disse Cross Life Neste sábado Dia 15 A partir das 17 horas Uma super festa Venha você participar desse coquetel E agitando essa festa O DJ Alex Carioca Com o melhor do de Piaus E agitando essa festa O DJ Alex Carioca Com o melhor do de Piaus E agitando essa festa O DJ Alex Carioca Com o melhor do de Piaus E agitando essa festa O DJ Alex Carioca Com o melhor do de Piaus E agitando essa festa O DJ Alex Carioca Com o melhor do de Piaus E agitando essa festa O DJ Alex Carioca Com o melhor do de Piaus E agitando essa festa O DJ Alex Carioca E agitando essa festa. O DJ Alex Carioca, o melhor de piau. E agi... Ficou muito aberto. Participar desse coquetel. Venha você participar desse coquetel. E agitando essa festa. O DJ Alex Carioca, o melhor de piau. 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 E não para, vai rolar uma super aula para todos, com um treino exclusivo do Sérgio Bertolucci, o fenômeno do treinamento funcional, Cross Training, você não pode perder, é amanhã, venha conhecer a nossa nova unidade e terá uma surpresa, então venha. E sábado agora, às 18 horas, o professor Fábio Torres vai agitar, você aluno, com a melhor aula de zumba, não perca, você não precisa ficar por aí, procurando, procurando. Chegou o Cross Life, sou isso. Então venha correndo na rua Guimarães Tavares, número 49, de esquina com o restaurante Pimenta Malagueta, próximo ao centro empresarial. Então você vai ficar fora dessa? Claro que não, venha conhecer o verdadeiro treino e objetivo. Cross Life São Luís Zona Sul, é amanhã. Zona Sul, é amanhã. Zona Sul, é amanhã. São Luís, então venha correndo na rua Guimarães Tavares, número 49. Então tá aí galera, tá aí um pouquinho aí do tutorial, como faz a montagem aí de uma chamada completa, pra você uso o praticamente o som de Ford 10 também, e pra vocês eu passo pra vocês nessa base aí também do Vegas 8.0, tá aí edição completa pra você, escuta aí como ficou aí a chamada na minha voz e produzida aí por mim mesmo. Vamos lá, DJ Alex Carioca, deixa seu like e se inscreve aí no meu canal aí, que eu agradeço com todo carinho. Atenção, é amanhã. Eu disse amanhã, não perca. Grande inauguração da academia Cross Life Soz Luís. Eu disse Cross Life, a sua nova academia. Eu disse Cross Life, neste sábado, dia 15, a partir das 17 horas, uma super festa. Venha você participar desse coquetel. E agitando essa festa, o DJ Alex Carioca, o melhor mundial. E não para, vai rolar uma super aula para todos, com treino exclusivo do Sérgio Bertolucci. O fenômeno do treinamento funcional Cross Training, você não pode perder, é amanhã. Venha conhecer a nossa nova unidade, e terá uma surpresa. Então venha, e sábado agora, às 18 horas, o professor Fábio Torres vai agitar. Você aluno, com a melhor aula de zumba. Não perca. Você não precisa ficar por aí, procurando, procurando. Chegou o Cross Life Soz Luís. Então venha correndo, na rua Guimarães Tavares, número 49. De esquina com o restaurante Pimenta Malagueta. Próximo ao centro empresarial. Então você vai ficar fora dessa? Claro que não. Venha conhecer o verdadeiro treino e objetivo. Cross Life São Luís, Zona Sul. É amanhã. E aí E aí E aí E aí